Eu vou falar da evolução das coisas porque hoje é dia. E hoje é dia de falar de um objeto que a gente usa muito, que é o celular, né? Por isso que eu tô com o Humberto Cecconi, que é professor de informática, que vai ajudar a gente aqui. Tudo bom, professor? Seja bem-vindo, viu? Obrigado, muito obrigado. Você gosta da culinária japonesa? Adoro. É bom, né? Adoro, é bom demais. Mas daí você chocha lá no shoyu, você vê que eles não usam, né? E um pouquinho de gengibre em cima. Que coisa boa, gengibre, mentinha, né? Tudo de bom. Bom, mas você veio aqui pra falar do celular, né? Gente, é o seguinte, o telefone celular foi criado por engenheiros que queriam fazer ligações de qualquer lugar com aparelho sem fio, né? A ideia era muito bacana, mas a tecnologia na época não ajudava muito. E em 1947, a ideia saiu do papel. A primeira chamada sem fio foi realizada em abril de 73, no ano que o seu Kenji chegou aqui no Brasil, né? Apesar de não ser muito conhecida pelas pessoas, ela mudou a história do mundo, né? E por isso que o professor tá aqui pra falar um pouquinho dessa evolução que chegou até nos dias de hoje, que a gente praticamente não vive mais sem, né? Vamos colocar no ar, professor, a foto do primeiro celular aí, né? Do primeiro celular do mundo, né? Que foi assim, o que começou tudo. Essa daí que você tá vendo, ó. Esse daí foi o primeirão, então? Foi o primeiro celular. Chamava ele de tijolão, né? O tamanho do aparelho e carregar ele na mão era até incômodo, né? Aham, então. Isso era 83, mais ou menos? Era um... O primeiro foi 83, 85. Ele era um Motorola, né? É, o primeiro que trouxe pro Brasil foi a Motorola. Foi esse grandão que nós vimos aí na imagem. Puxa vida, e era bem grande mesmo, né? E uma desvantagem, a bateria não durava nada, né? Daquele tamanho não durava nada. Daquele tamanho não durava nada. Era uma desvantagem muito grande. Era praticamente um telefone sem fio, desse que a gente tem em casa, não é? O tamanho dele, pode separar. Maior, né? Se a gente pegar aqueles antigos telefones sem fio, que eram os antigos Cobra, né? Que eram aqueles que tinham aquela antenona, que a gente levantava. Lembro. Ele ainda era menor do que esse primeiro telefone. E era chique, não era? Não era, gente? Era muito chique ter telefone sem fio em casa, gente. É, principalmente desses daí, é demais, viu? E hoje a gente só usa o telefone celular, praticamente o dentro de casa a gente quase não usa mais, né? Exatamente, só usa o celular, praticamente tudo fixo, daqui a pouco tá acabando, né? Nessa época, gente, ele pesava cerca de um quilo, um quilo do peso. Imagina carregar na bolsa, né? Era só o celular, né? E ele tinha praticamente... Nós homens andar com ele na cintura? Ah, mas tinha que ostentar, né? Tinha que ostentar. Tinha que dar aquela ostentada, não, né, gente? Agora, no Brasil, também teve o primeiro celular, que é essa foto que a gente vai curtir agora aí, ó. A partir dos anos 90, um aparelho um pouquinho mais portátil que o outro, mais fácil de transportar aí, né, foi criado. Olha só que chiquérrimo na época, né? Hoje em dia a gente vê, assim, é um trambolhão. É, na verdade, da imagem é um parecido com esse. Parecido com esse, verdade. Esse aqui é o tecido, olha só. É pouca coisa diferente. Você já viu nas novelas, né? Aquelas, fazia assim, não tinha um... Só fazia assim e ele abria, né? Era chique. Oi, gente, tudo bem? Alô. Ó, tamanhão. Mesmo assim, eu mereço um fio-fio? Tá louco. E esse tijolão aí? Esse já foi um dos primeiros, né? Que nós tivemos no Brasil. Gente, o peso. Uma característica interessante desse para os outros é que eles inverteram o teclado. Antigamente, o teclado numérico era em cima e as teclas de função eram embaixo. E com o passar do tempo, eles foram invertendo essas funções das teclas. Olha só, você tá vendo aí embaixo o nosso WhatsApp? Dá uma ligadinha, manda aí, grava no seu celular e me conta se você já teve um desses celulares aqui, ó. Se você era chiquetoso aí na época. Já pensou falar com isso? Tem até a capinha aqui, gente, ó. É esse que veio com capim. De zíper, ó. É o que a gente mais abria, né? Porque tinha que trocar a bateria constantemente. Acho que a bateria é maior do que o telefone. Deve ser, com certeza. Mas, gente, olha o peso disso. E a puxadinha da antena também, né? Ai, não tá pegando bem, gente. Isso aqui não devia pegar quase nada? Era muito restrito, né? Porque nós não tínhamos tantas torres de celular quanto nós temos hoje. Então eram poucas cidades que tinham. Era pra falar do quarto pra cozinha. Praticamente. Não tão pequeno assim também, né? Que é uma característica dos primeiros modelos, são as antenas, né? Então nós temos as antenas que a gente levantava pra falar. Neste modelo também é antena, mas esse aqui tá quebrado a anteninha. Mas esse aqui, ele já foi tipo uma grande evolução. Já. Já é uma mudança grande. Porque abria. Já é o flip, né? Que a gente chama. Isso. Verdade, né? Com flip. O flip. Era muito chique. Você é adolescente aí, não sabe do que eu tô falando? Isso aqui era um celular, viu, gente? Era esse celular aí que você vê hoje. E era super legal. E pra digitar? Você não sabe como é que era. Deixa eu ver esse aqui. É, esse aqui. Não vai dar pra ver. Mas cada número tem três letrinhas aqui do lado. Então você tinha que apertar. O A você apertava uma vez. O B você apertava duas vezes. Exatamente. E o C ele ia mudando. Neste modelo em específico, uma das vantagens dele em relação aos outros, a esses não, é que nós tínhamos 99 posições na agenda. Era tudo que a gente conseguia colocar na nossa agenda telefônica dentro de um telefone desse. Era chiquérrimo. Você já imaginou digitar o WhatsApp na velocidade que a gente faz hoje, né? Letrinha por letrinha. Letrinha por letrinha, gente. Esse botãozão aqui, ó. É. É fácil não, né? É fácil não, meu amigo. Bom, daqui a pouco eu volto pra gente continuar daqui pra diante, porque aí já teve uma super evolução. Já. Uma super evolução. Você não tem noção. Bom, vamos continuar com o nosso evolução das coisas, né? Vamos continuar com o nosso celular. Humberto, você tá com água na boca, né? Olha, alguns ali deu água na boca mesmo. O que você comeria dali? O de polvo, o de feijão? Eu acho que sal de polvo e aquele chocolatinho. Eu não sou muito chegado no feijão. O chocolatinho tá da hora, mas o feijão, não tem gosto de feijão. Ah, não? Não. Parece uma pastinha, sabe? Parece uma pastinha de amendoim, assim. É. Até pode ser, então. A gente tem que acostumar o nosso paladar, porque agora misturou tudo na minha boca. O polvo com o feijão. Com o chocolate. Humberto tá aqui, gente, pra mostrar a evolução do celular. A gente já mostrou o primeiro, já mostramos o primeiro do Brasil, como foi feita a primeira ligação, né? Se você perdeu alguma coisa, depois você vai no nosso portal, sbtinterior.com, que você encontra tudo lá, tá bom? E a gente vai continuar. A gente parou aqui, né? Então, vamos lá. Paramos nesse, né? Isso. Agora esse é o próximo. Esses três primeiros, a gente tinha o detalhe da antena. Esse, como a população tava acostumado, né? A levantar a antena pra falar, eles meio que colocaram um pedaço de uma antena aqui, mas ela já não levanta mais. Tanto que esse também não levanta. Então, a evolução veio pra já não precisar levantar a anteninha. Exatamente. E ele diminuiu também bem, né? Diminuiu bem o tamanho. Pega o primeiro aqui, ó. Quer ver? Isso porque a gente tá longe de hoje em dia, mas você vê? Ó, já, né? O tamanho já tá bem menor. Eu esqueci de falar pra você, era chique também levantar a antena. Exatamente. Quando você tinha que atender, você tinha que abrir o flip, levantar a antena e depois... Levantar a anteninha pra falar. Ah, dava a anteninha pra frente. Agora esse aqui, gente... É, esse já... Você não lembra o ano disso aqui mais ou menos, não, né? Ah, não lembro. De cabeça não lembro. Porque esse aqui, gente, eu lembro do comercial dele e fiquei encantadíssima por esse aparelho aqui, ó. Ele era um dos mais tops, assim, da época. E já nesses modelos daqui pra frente, a gente já começa a ter algumas revoluções da tecnologia. Aqui a gente já conseguia mandar o famoso MMS ou SMS daqui pra frente. E a gente já tem essas facilidades. Isso aqui, agora me falar, a produção viu aqui, é a partir do ano 2000 que começou esses daqui, tá? Então, também era chique que a gente fazia assim, ó, pra fechar. Exatamente. Mas, porque tinha toda uma técnica pra fazer o negócio, né? E isso aí, uma característica, esse ainda voltou com a antena, né? Então, ele voltou com a antena. Ah, tá. Esse aqui, já tinha, não tinha o WhatsApp ainda, mas tinha o SMS. Não, só o SMS. Não, só o SMS. Tinha o SMS. Tinha o SMS. Tinha que fazer aquela digitação do mesmo jeito que eu falei. A digitação por tecla alfanumérica ainda. Mas o povo não mandava tanto o SMS, era mais ligação, né? Era só ligação. A gente ligava. O SMS era só recadinho dos crushes. Esses eram um dos mais populares, né? Um aparelho mais popular da época. Levinho. Também junto, mais ou menos, da mesma época. Na verdade, os três, né? Esse também. O jogo da cobrinha famoso, não começou por aqui? Começou aqui, exatamente. Mas numa outra marca, não nesta marca. O da cobrinha é de outro fabricante. Depois esse. Exatamente. Na verdade, esses três são da mesma época. Tá. Não tem muita mudança. Esse aqui já volta a ser antena de novo. Esse aqui não tinha câmera? Não, ainda não. Esse aqui já tinha. Esse já começa. A primeira tecnologia com as câmeras. Olha a camerazinha aqui. Câmera VGA ainda. Tá. Era ruim, gente, fazer uma foto desse tamanhinho aqui assim, ó. Pequenininho. Eu não conseguia nem enxergar, né? É, mas a gente não tinha como transmitir essa foto, né? Só mandava via MMS pros celulares ainda. Exatamente. O máximo que você podia era tirar a foto, olhar, apagar, mandar por SMS. É, mandar pra outra MMS, exatamente. Exatamente. Nossa, mas que saudade que dá. Olha que legal, né? Mas ainda nós não temos o teclado, o teclado a numérica, só via tecla numérica. Ou seja, depois que veio pra cá, os iPhones da vida. Aí já mudou totalmente a tecnologia. Não chamamos mais de celular, chamamos de smartphones. Smartphones, né? Esses são dois iPhones, é isso? Isso, são dois iPhones. Esses são dois iPhones. Que aí mudou tudo, né? Não, aí mudou toda a tecnologia. Hoje, uma das grandes mudanças aqui é que a gente passa a ter a internet móvel com a gente. Sim. Então, até aqui a gente não tinha a internet, né? Então, daqui pra frente, nós temos agregados no nosso telefone a internet. Nessa época aqui, a gente ainda usava câmera fotográfica, né? Câmera fotográfica, né? E a partir daqui a gente deu uma parada com isso. Só os profissionais. É. E outra, né? Nesses modelos, cada vez mais a gente vem substituindo a câmera fotográfica, a resolução das máquinas dos celulares estão cada vez maiores e, é o que você falou, diminuindo o uso das máquinas fotográficas. Muito bem. E aqui tá o Watch, né? Que é o reloginho. O Watch, que também é um celular. Ele também tem um chip de celular. Então, você não precisa do seu telefone fazer uma ligação pelo relógio. E você recebe tudo por aqui? Tudo por ali. Todas as notificações, todas as ligações. Notificação. O seu WhatsApp vai por ali também. Você atende uma ligação por ali, fala por ali. Então, né? Eu costumo usar de exemplo, né? Na minha infância, pelo menos, a gente viu o 007, né? O James Bond. Sim. Primeiro no carro, com aquele telefone grandão dentro do carro. Depois ele falando no celular, né? Então, falando no reloginho. E hoje a gente tá, né? Nós somos hoje. Exatamente. Hoje nós temos o relógio pra gente falar. Exatamente. Adorei, adorei tudo isso. E essa evolução aqui eu achei muito importante, porque também não foi só a internet que chegou. A leveza, não tem mais tecla, né, gente? Agora é tudo na tela. Hoje em dia existem telefones ainda com tecla, claro. Sim. Mas a gente tá mostrando aqui da evolução mesmo. Hoje é tudo touch, né? Tudo touch na própria tela. Olha, só de mexer nele, ele acende aqui, você tá vendo? Só dele ter esse contato aqui com a mão, ele já acende. Curso demais. E você acha que vai parar por aqui ou nunca mais vai parar? Não, de forma alguma. Não, de forma alguma. Isso não para mais, né? Agora a gente entra com a nova tecnologia 5G, que já tá se falando. Já se fala em tecnologia 6G, mas ainda é muito pouca coisa. E o que muda muito sempre é a velocidade dessas internets, né? E aos poucos também a gente começa a entrar com as inteligências artificiais dentro dos telefones celulares. Já pensou, gente? E cada vez mais a gente fica dependente deles, né? Eu costumo falar com os meus alunos que eles não respiram sem o telefone celular, né? Então se eles esquecem o telefone em cima da mesa... Dá desespero, né? Quando acaba a bateria, dá desespero. Exatamente. E hoje a gente tem o benefício de uma bateria durar um, dois dias, né? Aqui uma bateria durava oito horas, seis horas de bateria. A gente usava menos, mas também durava menos, né? Durava muito menos. E hoje não adianta, gente. Você pode ir lá, pode comprar o celular mais top que tiver, fora do Brasil. Poucos meses depois você vai ver um anúncio aí que já tem um melhor que o seu. Então não tem jeito, não para mais. Isso não vai parar mais. A tecnologia veio para cada vez mais suprir essas necessidades. Isso mesmo. Humberto, obrigada por ter vindo. Obrigado a você. Fique aqui com a gente para acompanhar o conteúdo do programa, tá bom? Com certeza. Mas muito boa a evolução. E gente, isso tudo foi muito rápido, né? Foi tudo muito rápido. Se você for ver, né? Do ano lá, do primeiro para cá, a evolução foi muito grande, né? Por pouco tempo que evoluiu.